Vamos lá galera, vamos lá, mais uma partidinha ranqueada solo arena alvelo Tamo aí com 10 estrelas no mestre, beleza? Tô rushando o solo sim até o conquistador Quando cheguei no mestre eu tentei jogar em duo e trio Só que desse duo e trio que joguei, foram 4 partidas, beleza? Duas dessas partidas eu perdi, duas partidas ganhamos Então meio que ficou no neutro, foram como se não tivesse nem jogado, cara Que dei nada, não mudei nada o ranking As estrelas que consegui foi só jogando solo, então pensei Cara, tá dando bom assim, vamos continuar assim, cara Então vou continuar na solo e vamos ver até onde dá pra chegar Eu espero que até o mestre, vamos lá, simbora meu parceiro Vamos dar fila aqui solo, vamos lá Fila bem longa dessa vez, quanto maior o ranking, mais demorada é a fila Bom, caí em terceiro, felizmente, eu gosto muito de cair em terceiro Por quê? Porque caindo em terceiro, como eu jogo jungle, geralmente é DC jungle Se cair em primeiro eu vou revelar de cara o meu pick É um pick muito importante que tem que ser guardado um pouquinho Em terceiro eu posso garantir esse pick antes de outros jogadores E não vou revelar de cara também Bom galera, já temos um mago, já temos um solo lane, vamos com um atirador Que tal um slinks dessa vez? Tem um mago interessante, tem graque ali também Ou vamos com um fênixinho aqui pra garantir partida Vamos com um fênixinho nessa aqui galera, vamos lá Tá aí galera, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida Ranqueada solo rumo ao conquistador agora meu parceiro Vamos lá galera, simbora, vamos começar aqui lado esquerdo, lado do blue Que é o lado da verdade do demônio das trevas Interessante começar aqui Sempre pra você chegar a tempo ali na lenda do dragon Bora ligeiro Reseta não viado, reseta não pô Eu pensei que não ia reseta não véi Ah não, me trollou véi Eu me trolei cara Caralho viado, resetou Em todos estes anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Pô, cadê o cara? Cadê ele faz o front aí? Pô, véi, tava dando bom se eu chegasse um pouquinho antes viu Ah, inferno Vai ser difícil pegar esse cara hein Puxa, em sério? Vai pro chão Jeff Eu vou pegar aqui véi Você é melhor sem base Droga É só mais um cara Boa, boa, boa E o dragon? O dragon é deles cara, infelizmente Eu não tenho o que fazer ali cara Tô morto Mata, isso Bom, perdemos um dragon ali inicial galera Mas sem problema, vamos recuperar isso aí Vamos pro lado esquerdo ali dadinho Bora lá Tem que recuperar esse prejuízo Na verdade o prejuízo foi na vantagem de ouro galera Eu fiquei bem pra trás Eu fiquei bem pra trás dos caras Porque eu não consegui kill E o dragon ficou pra eles Então eles conseguiram essa primeira vantagem de ouro O primeiro dragon Como eu sempre falo É o mais importante cara Pelo menos nesse meta atual Na próxima atualização Isso vai mudar um pouco O dragon terá evoluções Ele vai mudar totalmente cara Um pouco não, totalmente Vamos por ali Vamos subir aqui pra ver se eu consigo alguma coisa ali Antes do dragon Que vai demorar um bocado ainda Matei Boa, duas kills inicial E essa torre também cai Isso que eu chamo da vantagem Que eu queria papai Boa, boa, boa Oxe, dá pra passar aqui mais pai Deixei, deixei Ai, ai Que viagem Diga aí Fui antes do minho Tomei no toba ali Corre, só corre Só corre Cheguei antes do minho Me ferrei todo Meu Deus Hoje é meu dia Eu não sei Como essa parada Da resitor Opa, não venha não Venha não Não faço ideia Como é que ela Da resitor Opa, chegou até mago aqui Deixa eu descer Pra lane do dragon Deixa eu descer lá Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Nada é tão rápido Que não dá pra passar no blue ainda Bora aqui Bora aqui Bora aqui Bora aqui Bora aqui Esse é nosso, esse é nosso, esse é nosso Só fica na frente aí, velho Aê Ele fez o Drago andar, velho Agora leva essa torre aqui, velho Só vai ter o Realme e o Graco para segurar Por enquanto, não adianta Só ficar, tomar cuidado com o puxão, velho Espera o carrinho Eu vou tomar cuidado para não entrar de novo ali debaixo da torre Ah, viado, tô, velho Metralhadora de Jeová ali, velho Ô, filho da peste, hein Tô morto, galera, tô morto Puxou logo eu, velho Puxou logo eu, velho A torre caiu, galera Deu bom, deu bom, deu bom Eu morri, mas tirando isso, meu parceiro Foi sucesso Só que perdemos a... Ih, rapaz, nem viu Kiko, eu vou contar tudo para a Dona Florinda Eu vou ver, isso é muito vacilão, Kiko Não se faz um negócio desse Bora, bora procurar isso aqui O homem ali vai prender Aí aqui é o Uto Já era Ela se cortou, né Aê, meu parceiro Puxou de volta Aí eu vi vantagem Caralho, velho Não vai ter ninguém aqui Cara, eu vou levar o top Se não for lá, cara Eu ia pegar o blue Mas vou direto lá Oxe, bora Gostei demais dessa cal Vai Chame Chame Só prender um, minha gente Só prender um Bora, bora, bora Aqui em cima, aqui em cima Leva logo essa torre Droga, ela protegeu bem Bora, time Bora, time Aqui, ó Só levar a torre, velho Pronto Aqui, aqui, aqui Aqui, velho Vem logo Não vem, cara Só pra pegar o demo logo, velho Então deixa eu ir lá Ajudar elas a levar Aquela torre logo Não foi minha aqui Mas tudo bem É o que deu pra levar, pai Não dá pra levar mais não, pai Tá sem waves, velho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não vai, não vai, não vai Não vai vir Eu quero levar logo o demo, cara Eu tô acostumado já a levar demo Cedo, velho Com os links Só que precisa de alguém Pra tankar por enquanto Não vai dar Deixa eu só pegar o blue, então Pegar o dragon lá no outro lado também Escudinho já tá aqui pegando o red Pronto Pronto Peguei os dois Pronto Aqui Eu pego sozinho Não tem problema O negócio é só o demo Demo é difícil Bom, o jogo tá encaminhado Agora é só não vacilar O jogo já tava por ali Bora, bora, time Bora, time Botar uma pressão aí, cara Botar uma pressão aí nesse negócio Disso que eu tô falando, meu amigo Disso que eu tô falando, meu amigo Agora pode pressionar T3 Não, quem vai entrar naquele mato Eu não vou Deixa os caras dores Fazer frontline aí, papai Bora, bora, bora Tomei estampo aí Aê Lá vamos Ô, louco Quadra kill dele, velho Ele deu quadra kill ainda É quadra kill, velho Pega o penta, cara Vai lá na base Eu entrava lá dentro, velho Na moral Eu ia atrás do penta, velho Eu ia lá dentro Tancar essa parada aí, velho Quadra kill Quadra kill GG, cara 11 minutos Partida rápida, velho Nice game, cara Nice game Tá aí, Scudio foi MVP O MVP da partida, cara Jogou muito bem Parabéns, Scudio Só não tem como dar crédito Porque ninguém vai saber Que nome da gota é esse aí, meu parceiro Tá aí, galera Uns estrelas, cara Estamos subindo, hein Vamos chegar nesse conquistador, cara O conquistadores, galera Estão com 32 estrelas Se eu não me engano Estamos indo Pouquinho, pouquinho Mas estamos chegando lá, cara Vamos que vamos Tá aí, pessoal Esse foi o placar final do jogo Cara, o Scudio matou nove Morreu apenas uma vez E deu seis assistências Não só ele Mas também o Slinks Matou bastante Perdão O Maganga Matou cinco Morreu uma E deu nove assistências Também dei nove assistências Também morri apenas uma vez Porém, matei Matei um pouquinho menos Matei apenas quatro Beleza? Minha taxa de participação Foi de 65% Nice game A equipe jogou o fino Meu parceiro Então é isso, molecada Essa partida aqui Foi gravada ao vivo Nas nossas lives Se você ainda não segue Não vê nossas lives À noite Rapaz, perde tempo não Vai na descrição Tem link para download Para iOS E para Android também Baixe o aplicativo No seu celular Toda noite Estou ao vivo Vai ser até Nos finais de semana Essa partida Está sendo gravada No sábado, meu parceiro Tem link também Para você assistir Através do PC Salva o link No seu navegador Depois, só então Clique lá à noite E coloque na live Tamo junto Não se inscreve Não se esquece De se inscrever no canal Gancar o dedinho Aí no like Que ajuda demais Compartilhar o vídeo Com os amigos E comentar aqui O que achou da partida Tamo junto E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri